Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Eu te aguardo, fique comigo até o final, eu volto já, é rapidinho. Palavra das Quinze, todos os dias, aqui, Palavra das Quinze, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às quinze horas. E eu quero louvar a Deus pela tua presença e dizer que você é bem-vindo aqui. Você que está aqui comigo nesta live, seja no nome do Senhor, glorificado pela tua vida. E você também que está aí no YouTube e me encontrou aí por acaso, você está no canal PR João Guimarães, e você pode se inscrever neste canal, porque é o canal da benção. Nós daremos continuidade no livro de Neemias, hoje no capítulo 7, nós estaremos falando do cuidado de Neemias com o seu trabalho concluído. Depois da obra concluída, depois da conquista, Então, o seu cuidado com aquela conquista, porque houve um grande desafio até aqui, e agora ele conquistou, ele conseguiu, ele reconstruiu o muro. O texto diz assim, olha, Neemias 7, verso 1, Depois que o muro foi construído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. O que temos nesse texto sagrado, ou nesta palavra das quinze, na tarde desse dia? Depois da vitória, depois do algo adquirido, depois da benção recebida, é nós precisamos saber agora, zelar desta benção, porque não adiantar, não adiantaria nada nós conseguirmos chegar a nossa conquista, conquistar, e depois não sabemos cuidar daquilo que foi conquistado. O assunto desta tarde, a palavra das quinze, é justamente isso. É por isso que às vezes Deus não permite, e às vezes a gente consiga chegar em um determinado projeto, na conclusão, alcançar um sonho, porque nós não estamos preparados para depois administrar esta benção que recebemos. nós precisamos valorizar. Não é porque Deus nos deu que nós podemos deixar em qualquer lugar, nós podemos não ter zelo por aquilo, não ter cuidado com aquilo, não delegarmos pessoas aptas para cuidar ou ajudar-nos a cuidar daquilo. Às vezes a pessoa recebe uma benção, e foi uma benção de muito choro, de muita oração, de muito jejum, mas ele não conseguiu agora, que ele recebeu a benção. Agora ele precisa delegar, ele precisa administrar esta situação, e aí é onde que ele não consegue. E quando ele não consegue administrar, então tudo aquilo que Deus deu para ele, vai começar a perder. E aí às vezes a pessoa diz, Deus me deu, eu não entendo, Deus me deu, e agora eu já não tenho mais, agora eu já estou nesta situação outra vez, eu já perdi tudo, eu já nem sei mais se foi Deus que me deu, porque como é que Deus pode me dar uma coisa, e depois eu não ter mais isto, como é que eu posso, como é que pode, Deus ter me dado algo, e depois eu perder este áudio, Deus deixar que eu perda este áudio, esse algo, ou seja, Deus me deu e Deus tomou, sabe aquelas conversas assim, às vezes não tem nada a ver. Às vezes de fato Deus o deu, e você não soube cuidar, aí é que está o problema, não soube cuidar, e quando não sabe cuidar, as coisas acabam. Olha, preciso de um carro, então você ora a Deus, você busca a Deus, você corre atrás, você conseguiu o carro, glória a Deus, você conseguiu o carro, mas, você não fez seguro do carro, você deixou o carro na rua, você não tem nenhum sistema de alarme no carro, de alguma coisa que impediria ali um ladrão levar, você às vezes, se você não ter isto, que é algo que é, é você que faz, é você que age assim, é você que tem que fazer, Deus proporcionou que você adquire o carrinho para você, agora cuidar desse carro aí, você ainda quer que Deus cuide do teu carro? Você quer orar no carro, você quer pedir para alguém orar sobre o teu carro, alguns oram no carro, derramam uma gotinha de óleo num paralama, e no outro paralama, nos pneus, e ir lá e dar um trato de óleo no carro, de unção, ungindo o carro, do volante, hoje tudo, é tudo bem, é sua fé, tranquilo, agora, se você fizer tudo isto, e se você não zelar deste carro, se você não proteger este carro, você pode perder este carro para o ladrão, você pode perder o carro para o ladrão, porque cuidar, fazer um seguro, é você que tem que fazer isso, não é Deus, é você, Deus já te deu o carro, Deus já te deu a casa, agora, zele da casa, administra a casa, cuide da porta da casa, cuide do telhado da casa, cuide, aquilo que está nas tuas mãos, aquilo que você pode fazer, ou você quer que Deus dá a casa para você, e ainda coloca um cadeado, uma fechadura no portão para você também, você quer que Deus, então aí que está a mensagem da tarde desse dia, é isto, você recebeu a benção, agora você tem que ter inteligência, agora você tem que ter prudência, agora você tem que ter integridade para cuidar daquilo que Deus te deu, valorize o que Deus te deu, saiba guardar, saiba zelar, porque, ou às vezes, porque Deus deu, e acha que não custou, então não precisa guardar, foi, Deus me deu, fica em qualquer lugar, e daqui a pouco o diabo leva, então é isso que a gente vai aprender aqui com Neemias, Neemias não, Neemias cuidou daquilo que Deus pôs nas suas mãos, o zelo de Neemias, o zelo de Neemias, pela sua conquista, o zelo de Neemias, pela sua conquista, o zelo de Neemias, pela sua conquista, o muro já está construído, ok, então eu coloquei portas no lugar, ok, então eu nomeei porteiro, para cuidar desta porta, para que o inimigo não entre, primeiro, segundo, eu contratei cantores, para apresentar no templo, para adorar a Deus, e os levitas, para zelar, zelar, e para cuidar do templo, então, Neemias, agora ele está administrando o interior ali, administrando, fazendo a organização, o segredo é esse, o segredo é esse, a organização, precisa haver a organização, não é receber a benção, e deixar de qualquer maneira, organiza, a construção do muro, ok, pronto, mas agora eu preciso de porteiro, agora eu preciso de músico, agora eu preciso de levitas, e continuando, o texto diz assim, para governar, encarreguei o meu irmão, Anani, e com ele, Ananias, comandante da fortaleza, Ananias, pois Ananias era íntegro, então a sua integridade, foi observada, por Neemias, a integridade, se é um homem digno de, gerenciar isso aqui, tem que ter integridade, ele diz, a sua integridade, fez a diferença, a sua integridade, fez a sua diferença, então alguém que é, íntegro, alguém que é, honesto, alguém que é, incooptivo, alguém que é, de boa reputação, que tem uma vida, elibada, justo, esse, é o homem, que é escolhido, para uma obra, de grande porte, ou uma obra, que o senhor, o concedeu, então agora, ele, traz um homem, que é justo, que tem uma vida, elibada, ninguém pode falar, deste homem, ninguém conta, neste homem, algo errado, que reprova, então aqui, eu aprendo, mais um pouco, porque, porque a gente, só tem que ganhar, em ser honesto, nessa terra, honestidade, nesta terra, tem valor, Neemias, escolheu ele, para ser, governador, de Jerusalém, porque, mediante, o seu caráter, mediante, a sua integridade, mediante, o seu testemunho, então, o comandante, da fortaleza, agora, passa a ser governador, por ele ser, um homem, íntegro, zelemos o nosso nome, da nossa vida, vamos zelar, da nosso ser, das nossas palavras, zele, da nossa verdade, zelarmos, da nossa verdade, vamos zelar, do nosso nome, vamos procurar, estar, com uma vida, diferenciada, precisamos, fazer a diferença, porque, nós entregamos, a nossa vida, com Deus, e nós precisamos, seguir, uma vida, diferenciada, elevada, uma vida, de honestidade, de integridade, nesta terra, porque, com isso, seremos honrados, Neemias, está honrando, Ana, Neemias, por, por estas, qualidades, que ele tem, e continua, dizendo, além dele, ser íntegro, ele, também era, temente, a Deus, isto, é, que fazia, a diferença, Neemias, Neemias, quer destacar, aqui, eu estou, colocando, como governador, de Jerusalém, um homem, íntegro, e um homem, que temia Deus, então, não tem, o que, reprovar ele, ele, passa, em todas as, entrevistas, ele, passa, em todo, crivo, o homem, faz a diferença, então, quando a gente, quer alcançar, alguma posição, buscar, alguma posição, precisamos, saber, se nós, em condição, disso, precisamos, saber, se nós, temos, esta, qualificação, para, tal, responsabilidade, porque, o homem, de Deus, vai olhar, e vai ver, será, que tem, uma vida, honesta, será, que tem, uma vida, íntegra, será, que esse homem, é justo, será, que esse homem, tem, uma vida, limada, será, que esse homem, é equilibrado, será, que esse homem, não anda, com confusão, será, que esse homem, teme, a Deus, não anda, em pecado, não anda, procurando, a maldade, tem, uma vida, espiritual, saudável, um homem, que tem, cuidado, de colocar, as suas mãos, as suas palavras, porque, ele, teme, a Deus, e, se, assim, procedem, então, assim, é, convidado, para, governar, Jerusalém. Então, Ananias, o homem, diferente, ele, 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 temia, a Deus, aí, o texto, continua, mais do que, a maioria, dos homens, ele, era, mais, íntegro, do que, a maioria, dos homens, e, ele, temia, Deus, mais do que, a maioria, dos homens, esta, registro, esse adjetivo, que ele, aplica, sobre este homem, é o que, faz a diferença, na vida, de um cristão, aí, continua o texto, eu, lendo, livro de Nemias, capítulo de número 3, e, trazendo as explicações, ou a aplicação, desta palavra, para você, que está comigo, aqui, online, agora, ao vivo, ou, você que, entrará, neste vídeo, outrora, pelo YouTube, pelas redes sociais, saiba, de uma coisa, eu, acabei, de esclarecer, para você, que está entrando, que, um homem, íntegro, um homem, que teme, a Deus, a probabilidade, de ele, dele chegar, mais longe, é muito grande, e, agora, o verso 3, diz assim, e, eu, lhe disse, segunda, administração, ou, terceira, administração, a primeira, ele disse, rumei, porteiro, rumei, cantores, rumei, levitas, a segunda, rumei, o administrador, ou seja, rumei, o governador, de Jerusalém, o homem, íntegro, e o homem, que teme, a Deus, terceiro lugar, terceira escolha, ele está, formando, agora, peças, e, pessoas, para, cuidar, de que? Da benção, que Deus, o deu na sua mão, é demonstração, de zelo, pelas coisas, de Deus, demonstração, de zelo, pelas coisas, de Deus, aqui, está demonstrando, zelo, pelas coisas, de Deus, zelando, por aquilo, que Deus, o fez, verso 3, eu lhe disse, as portas de Jerusalém, não deverão, ser abertas, enquanto o sol, não estiver alto, esta é a ordem, que ele está dando, para o porteiro, ele está zelando, daquilo, que Deus, proporcionou, a ele, naquela conquista, por que, não abrir a porta, não abrir as portas, de manhã, porque o costume, era, abrir a porta, de manhã, assim que o sol, já se manifestasse, já saísse, é normal, abrir as portas, inclusive, a porta do tempo, mas, Neemias, agora, ele traça, uma outra, estratégia, de trabalho, por que, porque ele está, vigiando, cuidado, abrir porta, fora de horário, cuidado, abrir porta, para a pessoa errada, cuidado, abrir o coração, para a pessoa errada, cuidado, abrir a boca, para falar, com pessoas erradas, nós precisamos, cuidar, Deus, nos deu uma benção, então, vamos zelar, deste nosso presente, vamos zelar, deste nosso presente, se ele abrisse a porta, logo de manhãzinha, não tinha quase ninguém, na rua ainda, ainda estava meio escuro, e eles abriam a porta, então, eles abriam uma possibilidade, de os inimigos, atacarem, e até entrarem, então, Neemias, com a sua inteligência, que Deus os deu, disse assim, olha, só vai abrir as portas, depois que o sol, estiver, alto, as portas de Jerusalém, não deverão ser abertas, enquanto o sol, não estiver alto, como é que pode, a porta da cidade agora, ela vai estar fechada, de manhã, quem chegar lá de manhã, para entrar, a porta está fechada, vigilância, só depois, se o sol estiver alto, aí você abre a porta, porque aí já tem muita gente, então, os inimigos não vão terão coragem, de invadir, continuando, e antes de deixarem, no serviço, já há cinco recomendações, antes de deixarem, o serviço, os porteiros, deverão fechar, e travar as portas, antes de sair do trabalho, porta fechada, trancada, deixa eu perguntar, você tem trancado, sua porta, você tem trancado, a porta do teu coração, para que o inimigo, não venha, a provocar, ira em você, você tem trancado, você tem trancado, a porta, da sua mente, das suas atitudes, da sua iniciativa, do seu olhar, você tem trancado, as portas, vamos aprender, com inimigos, antes de terminar, o serviço, porta trancada, para que não venham, sofremos, ataque do inimigo, também designei, moradores, de Jerusalém, para sentinelas, alguns, em posto, no muro, outros, em frente, das suas casas, então, ele fez a organização, para zelar, do presente, que Deus, havia dado para ele, então, ele colocou, porteiro, cantores, levitas, governador, íntegro, e temente a Deus, a porta, só vai ser aberta, quando o sol, já estiver alto, e antes de vocês, terminar o serviço, vocês já trancam as portas, e aí, ele pegou moradores, também, e colocou, os pontos, para que as pessoas, ficassem, como sentinelas, porque os inimigos, não dormem, então, nós temos que fazer, a nossa parte, palavra de reflexão, em nossas vidas, o que é que você tem feito, com o presente, que Deus te deu, como você tem zelado, do presente, que Deus te deu, Deus o deu presente, na sua mão, você tem cuidado, daquilo que Deus te deu, você tem zelado, daquilo que Deus te deu, isto abrange, muita coisa, dons espirituais, você tem zelado, dos dons espirituais, que Deus te deu, você tem zelado, do dom de espírito, que Deus te deu, você tem cuidado, do ministério que Deus te deu, você tem zelado, ou você tem colocado nas mãos de qualquer um, ou você está descancarando as portas aí pra qualquer inimigo chegar e massacrar. Qual é o teu cuidado com aquilo que Deus te deu? Zele com aquilo que Deus te deu, cuide daquilo que Deus te deu, tenha mais atenção, procure homens íntegros e mulheres íntegras, temente a Deus pra você se envolver, vigia com aquilo que Deus te deu, zele, seja espiritual, seja material, seja pessoal, o seu casamento, a sua família, zela cuidadosamente, honra aquilo que Deus proporcionou nas suas mãos. Palavra das 15 para o teu coração, que Deus te abençoe e te guarde, e que ele possa fazer resplandecer sobre a tua vida, a melhor sexta-feira ou final de semana, pra glória do nome do Senhor Jesus. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, meu Deus. Quero te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor para conosco, pela nossa salvação. Eu apresento o teu povo, meu Pai, que estão online, que entrarão mais tarde, meu Pai, a ouvir esta mensagem, seja o teu nome glorificado, atende a todos, meu Pai, naquela necessidade, meu Pai. Senhor da provisão, do socorro, Pai bondoso, ponha tuas mãos, porque o Senhor é Deus, que tudo vê e tudo pode, em nome de Jesus, aceita a minha oração. Senhor da provisão, Senhor da provisão,